Oração a Beata Madre Ana Rosa Gatorno Ó Dulcíssimo Jesus, que do alto da cruz quiseste extrair a todos a vós pela ardentíssima caridade com que enriquecestes o coração da Beata Ana Rosa Gatorno e pelo amor com que ela vos consagrou seu instituto. Nós vos pedimos a glorificação desta vossa esposa na terra, assim como premiastes no céu e pela sua poderosa intercessão, concedei-nos a graça que vos pedimos. Assim seja. Beata Madre Ana Rosa Gatorno, rogai por nós.